Criado há 40 anos como uma das soluções para reduzir os problemas nutricionais dos empregados brasileiros, o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, apresenta resultados positivos. Atualmente são mais de 19 milhões de trabalhadores atendidos. Vale alimentação, cartão refeição ou ticket de papel estão presentes no dia a dia de muitos trabalhadores. Eu fiz uma opção de dividir o vale refeição em alimentação e refeição a metade. Eu uso ele realmente na minha alimentação, na própria empresa. E ele é um subsídio que realmente favorece a gente. É uma força melhor aí que o empregador nos ajuda, nos apoia em relação à nossa alimentação. Nem todo mundo se dá conta, mas esse benefício usado para a compra de alimentos nos mercados e também de refeições já preparadas é resultado de uma política de governo criada há quase 40 anos para estimular as empresas a promoverem uma alimentação balanceada adequada do ponto de vista nutricional aos trabalhadores. E os números mostram que o Programa de Alimentação do Trabalhador tem alcançado um número cada vez maior de pessoas. Os dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social mostram que em 2015 o programa atendeu 19 milhões e meio de trabalhadores, aumento de 5% em relação ao ano anterior. Destes, mais de 16 milhões recebem até 5 salários mínimos, que são o foco do programa. O número de empresas inscritas também subiu. Com um crescimento de 8%, o número chegou a 223 mil. Além dos vales, o empregador pode optar por outras modalidades, como fornecer diretamente refeições ou cestas de alimentos ao trabalhador. Para a nutricionista do Serviço Social da Indústria, o cuidado com a alimentação do trabalhador traz resultados na produtividade. Um trabalhador saudável, ele produz mais, ele se afasta menos e automaticamente aumenta a sua produtividade no seu posto de trabalho. É importante, é uma preocupação da empresa com o funcionário, acho que tem a ver com qualidade de vida, né? A participação das empresas no PAT não é obrigatória. O empregador que aderir fica isento de encargos sociais no pagamento das parcelas do benefício e pode deduzir uma parte das despesas do imposto de renda. O benefício não tem natureza salarial e, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social, não pode ser concedido em dinheiro. Para aderir ao programa, o empregador deve acessar o site que aparece na tela. Para aderir ao programa, o empregador deve acessar o site que aparece na tela.